Fala carinha, tá falando o Miquel Chega no bar, porém me segue lá no YouTube E também escreve Cheguei O Tuaque com O ca... Esse caixado aqui Eu não sei o nome O Tuaque, ó Vou testar o mal, porém, um lobo Pode ser uma melhor ideia Vê se a loja cheia, pronto Que o parei vai te testar Mais Depois a gente vai pegar o caixado da morte É, um Dois Três, aê Peguei o caixado da morte Toma Toma essa Vamos cortar a cara do pare Vamos, carinha Tá bom Você tá aí com o caixado da morte, tá bom? Foi explotar a cara Ele, a... Ô, Buddy Come Isto tudo Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Aê A gente pro tio Ele Aê Aê Fáil No O